E aí galera, Mirabou aqui, e bom, esse vai começar a tão esperada série por todos, mas esse é o episódio 0, pra quem não sabe o episódio 0 sempre é um episódio onde você não aprende nada, onde quem aprende é o cara que tá fazendo, então eu queria conversar um pouco com a galera pra melhorar os próximos episódios, os episódios números naturais, esse foi o episódio 0 do Guia de Dubstep, eu ainda não decidi que eu vou chamar ele, mas vai ser tipo Guia de Dubstep, alguma coisa assim, e bom, então vamos lá, essa música aqui vocês já ouviram, é a minha música com o Sibinha Music, deve ter sido uma das drops mais legais que eu já fiz na minha vida. Eu peguei ela porque ela tem muitos bases, que eu posso demonstrar um pouquinho, tipo, o que eu quero atingir com essa série de Dubstep, mas a segunda drop sempre vai ser a melhor. Enfim... Vocês podem ver que eu tenho bases bem peculiares, bem, tipo, meu estilo, minha cara, esse base fui eu que fiz, porém, nessa série eu não quero só fazer os bases que eu sei fazer, eu quero fazer os bases que você usaria não só em Dubstep, você usaria em vários estilos, seria mais, tipo, um termo geral de base, de... Você usaria em, vamos ver, em eletrônica básica, você usaria em outros tipos de Dubstep, você usaria, sei lá, vocês vão ver. E eu aceito muitas sugestões também, lógico. Mas a treta agora é como eu vou fazer os episódios, porque eu pensei em episódios curtos onde eu mostrava só o base, é tipo aqueles meus making of, só que, tipo, só em um som. Eu não preciso mostrar ele na música, é uma das primeiras coisas que eu pensei. Porque, é... se for pra mostrar os meus bases, eu já faço isso nos meus making of, o que eu acho meio... Mas às vezes eu passo meio direto, porque o base, ele, tipo, faz parte da música, eu tô mostrando a música inteira, e aí fica meio bosta. Então, o que eu pensei? Eu faço o base e faço o vídeo só dele, de como eu fiz, de como ele funciona, de como funciona a ciência por trás dele e por quê. Ou eu posso fazer de um outro jeito que vocês acham que fica melhor pra vocês aprenderem, porque eu tô fazendo isso pra vocês. O que importa é vocês aprenderem. Então, eu só queria saber se fica desse jeito ou se fica de um jeito mais fácil, de todo mundo... Que todo mundo concorde. Se você quiser me dar exemplo de algum... Alguém? Não. Não, sim. Se quiser dar um exemplo de algum vídeo. Que eu posso tentar imitar a forma de ensino. Por favor, deixa aí nos comentários, eu vou ver com o maior prazer. Eu geralmente vou mostrar, acho que só um estilo de base por episódio. Assim eu posso melhor botar um título que combine assim mais com ele, tá ligado? Que quando você vai na playlist pra procurar ele de novo, você saiba que é ele em específico. E é praticamente isso. Eu vou tentar deixar todo mundo a par de todos os termos, porque... Bom, por exemplo, eu tô fazendo um base. Aí eu tenho o FM Base, eu tenho o Neuro Square, eu tenho o WT Base. O que que é isso? Por que que você bota esses nomes? Na verdade, esses nomes são os termos. Eu tenho o SubDrop, eu tenho... O que mais que eu tenho? O Time Master eu que dei nome, porque na verdade... Seria o Resample Base, o nome verdadeiro dele. Mas, é, eu boto o que eu quiser. E eu vou tentar deixar vocês a par de todas essas nomenclaturas, pra sempre que você precisar pesquisar. Se você não entendeu do meu vídeo, você pesquisa esse nome e procura outros vídeos que você vai encontrar. E é basicamente isso. Eu vou tentar deixar todo mundo ligado. E tem gente que quer muito fazer o dubstep, que quer fazer muitos bases. E até agora eu só vi um cara, que foi o maluco do Produça Comigo 2, que ele fez um dubstep da hora. Quase ganhou. E ele foi o único aluno meu que conseguiu fazer um dubstep forte. Com o base e tudo. Apesar que só tinha um, mas já conseguiu, já tá ótimo. Então, é isso galera. Eu quero ensinar vocês a fazer praticamente... Coisas como essa drop. Porque essa drop ficou boa pra caralho. Então, é isso galera. Por favor, deixem nos comentários todas as sugestões que vocês tiverem. Deixem tudo o que vocês acharem melhor. Porque a série vai começar em breve. E é isso galera. Valeu e... Falou!